Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de All Star E é o seguinte, hoje como você vê pelo título, eu vou fazer um negócio louco Vou jogar apenas com os personagens que são totalmente esquecidos, aqueles que você olha na loja e pensa Pô, não vou nem gastar cristal com isso, ou você gastou, viu que é ruim no Kuzoa, ganhou no trial, enfim Personagens desse tipo mano, o negócio vai ser muito insano, eu tô aqui no servidor público Vou mandar um salve aqui pra rapaziada que tá louco atrás de mim, então um salvezão aqui ó Pro Cauã, pro Kenison, sei lá, pra quem mais aqui velho, pro Rafa, um salvezão pra vocês aí Valeu pelo carinho, e é o seguinte, não esquece, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo A gente tá com meta de chegar a 135 mil, a gente vai acabar o mês de dezembro, a gente vai acabar o ano Falta poucos dias, então se inscreve aí e me dá essa força, beleza? Não esquece também que eu tenho um grupo no Roblox, vendo as camisas daoras lá O link tá aí embaixo na descrição, eu tô vendendo essa camisa aqui do Naruto Modo Barion Só tem eu no Roblox vendendo ela, então compra lá pra você ser um dos primeiros a usar em servidor público O povo vai ficar maluco vendo isso Não esquece de me seguir em todas as redes sociais E do fato que eu sou um vídeo só no parceiro do Roblox, tem um Star Code que tá aparecendo na tela pra vocês aí agora Meu nome é Gox, no lugar do O é um zero, então G-H-0-K-S Usa lá quando você for comprar Robux ou Roblox Premium Só escrever lá na parte de apoiar o criador na esquerda de quando você vai fazer pagamentos, tá ligado? Se for escolher pro cartão, Paypal, coisa do tipo Tá lá, apoia o criador, só digitar G-H-0-K-S Tá certo? Bom, então vamos lá, vamos reunir com a galera que vai me ajudar nessas partidas Vamos ver como que vai ser o resultado Vamos ver se a gente vai conseguir vencer ou não O quão longe a gente vai só com o personagem esquecido E aquilo, se é esquecido é porque é ruim Então o negócio vai ser Hardcore Vambora Beleza, já tô aqui reunido com os moleques Tô com o Kaique e com o Goya E cara, vamos ver quais personagens eles vão escolher O meu time vai se basear em quem? No Zenitsu Pra mim é um personagem que ninguém usa Ele é mega raro, 2%, mas eu não vejo ninguém com ele equipado Porque ele não ataca de longe E dá pouco dano Tudo bem que o meu é level 1 Mas cara, muito, muito fraquinho Outro também é o Levi Quase não vejo ninguém mais com o Levi O Levi é forte pra caramba Pela lógica, pelo anime ele deveria ser muito forte E cara, esquecido também Totalmente esquecido Beleza? Bom, próximo aqui vai ser o Super Goku Que a galera só usa ele pra poder evoluir pro Sub-Sajin 3 Que também é outro que ninguém usa direito Complicado Então vou equipar aqui também Mais um Poucos usam É esse aqui O Yokshagakiryu Eu só vi... Mano, eu nunca usei ele Nunca, nunca, nunca usei ele Sério, nunca usei ele Vou equipar aqui também Outro que pouca gente usa É o Whis Que é outro personagem de Trial Esses dois aqui são do Trial, Trial 1 e Trial 2 Não vejo ninguém utilizando E por fim, cara Eu acredito que esse personagem aqui O grandioso God Usopp É outro que ninguém usa também É um personagem novo Mas pouca gente tá usando ele Então eu vou equipar aqui E beleza Tamo aqui com um time que quase ninguém usa Mano, com um personagem que quase ninguém usa atualmente O povo usa mais o que? Ace, Broly, Kira Stark Agora os anime Coisa do tipo, velho Esse daqui Quase ninguém usa E tem um Whiskey que eu nunca usei Um exemplo disso é o Goku É esse cara E só esses dois O resto eu já utilizei Mas mano, vamos ver como é que vai ser Deixa eu perguntar pra eles aqui Qual que é o deles? Ó, eu acho que O Boy já falou aqui Barba Branca Yoshikyu Whis, Falcon, Kakashi Ultimate E Killua God Speed É Segundo eles É um personagem que quase ninguém usa Deixa eu perguntar E você, Kaique Quais? Vamos ver Quais personagens ele vai utilizar aqui, velho Que eu também tô curioso Jinbei, Hulk, Kakashi, Naruto, Freeze e Killua Realmente O Kakashi E o Freeze é um que pouca gente utiliza Mano, muita pouca gente Gente, o Boy mandou de novo Beleza Bom, eu vou puxar aqui No Vampire High Out No caso Pilar No level aqui de Jojo Pra gente ver Se a gente vai conseguir passar Ou não Então Pode entrar Cola aí E vamos ver qual que vai ser a situação O negócio é utilizar os personagens Mano Personagens que pouca gente lembra Comenta aí Se você usa algum desses personagens Eu mesmo não uso Nenhum desses personagens aqui E o Freeze É interessante ele Ele regenera o life da torre Coisa do tipo Dá uma graninha Mas é muito pouco É mais fácil usar a Bulma E usar algum outro personagem Não sei Eu acho que Quando for pra destruir a torre Mano Não vai ter salvação Não vai ter O Freeze pra salvar Então é por isso que Ninguém usa Acredito eu Bom Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Mano O Levi faz muito tempo Que eu não uso ele Faz muito, muito tempo Eu não sei onde que eu coloco Eu não sei como que é o alcance dele Eu acho que eu vou colocar um Levi Bem aqui na curvinha Mano Eu acho que eu vou colocar um Levi Bem aqui assim Beleza Eu vou equipar Vamos botar um Levi aqui Colocaram aqui O Falco Nossa esse aqui ele é 2% Mano Eu vejo ele na loja Eu não tenho interesse nenhum Em pegar ele Nem sei o porquê Mano Não tenho interesse nenhum Em pegar ele E dá pra ver também Que ele tá totalmente esquecido Pelo Caric Level 1 25 de dano 8 de range Par Beleza O Levi Eu vou deixar ele em Em Fish mesmo Não sei Se vale a pena Mano Faz muito tempo Que eu não uso o Levi Cara Faz muito Mas muito tempo Nossa senhora Beleza Kakashi aqui também É outro que eu nunca vejo O povo usando Esse Kakashi aqui É o Kakashi Normal Eu acho Não é o da Aquele Legendary Que tem Aquele 2% E tá Tá passando um acelerado Aqui safado Vamos ver Vamos fazer o seguinte Talvez eu coloque aqui Cara Nossa velho Eu não sei o que colocar Não sei O que Colocar Até porque eu não tenho dinheiro A gente vai ter que dar um skip aqui E eu vou ter que colocar Sei lá O Zop É eu vou ter que colocar o Zop Se vai dar dano Eu não sei Pelo menos o Zop Tem um alcance sinistro O alcance do Zop É absurdo Tá Vamos lá Vamos ver Vai passar Eu acho que esse aqui Vai acabar passando Vai dar um daninho Vai dar um daninho Aqui na torre Cara Vai dar um daninho Na torre Mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver se chega Ah não vai chegar a tempo Não vai chegar a tempo Vai passar Só se eu tivesse vendido O meu Levi Mas pô Vou tirar o Levi daqui Velho Mano Dá pra ver que O Levi Ele tá meio errado Né cara Porque pô O Levi Ele fatiou O amigo lá Que eu não vou dizer Quem foi Mas Vocês estão ligados É a OE Não o Levi Caraca o Levi Não é a OE Velho Não é a OE Por isso que Ele é tão Meio ruimzinho No começo Ixi 180 de vida Aí complicou Hein Aí complicou Bicho Aí o negócio Ficou tenso Tá Vamos lá A gente vai ter que dar Não pode dar skip Agora não Velho Vamos esperar por aqui Antes Pra ver o que vai acontecer Pra ver o que Que vai ser Mano O Sogeking Eu não tenho certeza Se ele é esquecido Mano Ele é Ele é bom Eu acho ele bom Mano Só que ele é pouco Utilizado Ele não é tão Utilizado como Um Ace Da vida Ele não dá Tanto dano Mas ele é A OE Sogeking A OE Ele é brabo Mano O Sogeking Tá tankando Aqui velho Muito brabo Tem que upar ele Tem que upar ele Levou Sogeking Salvando Sniper Sniper americano Aqui velho Que loucura Deixa eu ver Tá Ele vai levar Vai levar Tá Todos esses daqui Pelo menos o Sogeking Leva mano Ih o Jimbo Aqui O Jimbo É outro também Outro ultra raro Aliás mega raro Que o povo Quase Não usa Tá ligado Poucos não usam ele Deixa eu ver Será que eu upo aqui O Zop Mano Colocar um daninho a mais Eu acho que um daninho a mais Nele seria útil Cara Não sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar você Cara Eu vou colocar você aqui Talvez Eu não sei se ele é A OE Mano Eu não sei Eu não consigo ver por aqui Eu não faço ideia Não faço ideia do que colocar Serião velho Eu não faço ideia Eu vou colocar ele aqui Mano Eu vou colocar ele aqui Ixi Nem Mano Eu não sei onde colocar esse cara Eu quero colocar ele Mas eu não sei Eu realmente não sei onde pôr Que loucura Tá O Sogeking vai levar Levou Ainda não levou Mas vai levar Beleza Certo Aqui não passa ninguém O Goku Ele fica em cima de alguma coisa? Ele fica em cima de alguma coisa Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou colocar um Goku bem aqui Vou colocar um Goku Bem aqui Assim Coloquei Brabamente Vamos ver o Goku fazendo a função Vou upar um level dele aqui 44 de dano Dá pra ver por que que ninguém usa ele Só usam pra upar Gokuzinho É muito fraquinho velho Meu Deus do céu Tá Tá vindo os Powerful Quando vier o Powerful level 2 O Goku acho que não vai conseguir atacar Aí a situação vai ser complicada E é mesmo Eu posso colocar um Whis Pra dar conta da torre Pra ele regenerar a torre mano Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou meter o Goku E vou usar o Whis Sério Eu acho que eu vou Vamos ver o que que vai acontecer Eu acho que vai ser interessante fazer isso E Nossa senhora velho Olha o tanto de NPC que tá vindo Tá vindo Explosive Tá vindo Acelerado Powerful level 2 Perigoso Posso pressentir o perigo e o caos Meu Deus do céu Beleza Vamos ver Kakashi dá 60 de dano O Jinbe Ah é o Jinbe tá dando um daninho legal aqui né Jinbe é oê Não Kakashi é oê Não Goku também não é Ô Goku Por que que tu não ataca velho Ah tá Nossa Nossa velho 9 pra atacar Meu Deus velho O Goku é muito pudre Jesus velho Tá ficando Tá ficando Tá ficando difícil de tankar velho Tá ficando horrível de tankar Tá ficando horrível Vamos lá Eu preciso upar o meu Meu Sogeking aqui Que o Sogeking é o único Que vai fazer a boa Nossa é muita coisa de life É muita muita coisa Vai eu preciso matar só mais um Pra dar um boost aqui no Sogeking Preciso upar só mais um Pra dar um boost no Sogeking Por favor Vai lá Só mais um pouco Só mais um Aí Beleza Upei o Sogeking Aumentei a área dele 37 de dano Mas também aí é complicado Tá a gente vai levar ele Colocar o Narutinho aqui Esse Narutinho aqui o povo Não usa ele? Eu não sei Eu não sei Mas tá ninguém O Kai colocou ele aqui né Beleza Vamos lá Vamos continuando Vamos continuando Até onde vai dar esse negócio Eu acho que o Sogeking Aliás Sogeking Eu acho que ele leva sim mano Eu acho que ele vai levar de boa Vamos ver Vai levar esse aqui também Beleza Vai levar Espero que leve E Ataca Sogeking Isso Boa Esse aqui Eu não sei se ele vai conseguir Atacar não hein Esse aqui eu não sei hein Agora vai focar aqui Mano Sogeking Pra quem é iniciante O Sogeking é bom velho Pra quem é iniciante Ele é um bom personagem Pra colocar aqui Pra atacar aéreo Mas Eu não usaria no meu time Porque eu acho ele muito fraquinho mano Ele é muito fraquinho Beleza Beleza Tem que focar em upar eles Cara Tem que focar em upar eles Porque eles estão salvando aqui o rolê Estão salvando Talvez eu vou até colocar um outro aqui Pra né Já fazer a boa Vou colocar um bem aqui assim Mais pra cá Aí Vou deixar dois Sogeking aqui Certo Já vai dar um Já vai fazer a boa pra nós Colocar ele aqui 450 E mano Eu deveria ter colocado um Whis Até agora eu não coloquei um Whis Mano A gente tava na rodada 6 Só com personagem ruim velho Só com personagem que ninguém usa Porque é ruim O louco Barba Branca também velho Nossa Eu não sabia que o Barba Branca Era esquecido assim Realmente Barba Branca aqui tá Tá muito fraco velho 60 de dano só Meu Deus Tudo bem que ele tá Level 1 né Meu Deus velho Caraca Se não me engano ele é caro pra upar Se não me engano ele é caro É 2.400 pra upar o Barba Branca Pro outro level aqui Barba Branca tá level Nossa velho É muito dinheiro Muito caro Ele não é muito bom não Infelizmente O que aconteceu com o Barba Branca Um Yonko Um Yonko Espero que quando vier um dia O Kaido Ele não seja desse jeito mano Por favor Beleza E você cara O que a gente faz com você mano Porque você pra mim é ruim Tá Ele vai atacar aqui Beleza Ali do outro lado A gente tanca também Mano Se a gente levar esse negócio aqui Desse jeito Pra mim mais nada é impossível Pra mim mais nada é impossível Eu ainda tô com esperança nesse Goku mano Mas eu não sei se eu vou depositar tanta esperança não Acho que eu vou depositar esperança nesse cara aqui Vou aumentar o dano desse cara aqui Porque mano O Goku me decepcionou Só não tiro ele porque É dano tá ligado É dano a mais Só por isso Tá eu acho que a gente já pode dar um Um skip né meus amigos Vamos dar um skip aqui né Pra adiantar o rolê Porque Aqui não vai passar aéreo Isso eu tenho certeza Agora a gente tem que ver aqui Powerful 55 de life Esse cara aqui não faz Nada Hum Tá Deixa eu ver o que eu posso fazer mano Será que eu gasto 1k Pra encher life da torre Pra colocar um Whis Eu não sei velho Eu não sei 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 mais o que fazer cara Eu não sei mais o que fazer O Zenitsu Será que eu tá com o Zenitsu Bem aqui nessa curvinha mano Será que eu tá com o Zenitsu Bem aqui assim Mano eu vou Vou meter o louco Vou colocar um Zenitsu Bem aqui velho 22 de dano Meu amigo do céu Tá Vou upar um pouco Nossa velho O Zenitsu é muito ruim Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Pelo menos ele ataca rápido Pelo menos ele ataca Um pouquinho rápido Deixa ele aqui na curvinha Nossa tá vindo o cloner 2 mil e pouco Não Agora já era Agora já era Endgame Com esse Meu amigo do céu Com esse cloner aí já era Caraca O quilo é da hora Pena que Pô Leva o 39 89 de dano Pena que dá pra Ele se não me engano Tomou nerf Falaram que ele Ficou mais fraco né Eu não tenho certeza Bom Deixa eu ver o que mais Eu posso fazer Eu tô querendo colocar Um Levi por aqui Tô querendo fortificar Aqui assim E colocar um Levi Eu acho que eu vou colocar Um Levi aqui Desse jeito Colocar um Levi aqui Daí aqui já fica Aqui tá a situação Controlada O Naruto tá acertando aqui 21 30 e pouco O Naruto tá cobrindo Mais ou menos uma área Dessa tamanho aqui assim Certo E olha o Tsunami vindo Olha o Tsunami O Tsunami pode salvar O Tsunami pode salvar Mas pô 800 de life o Tsunami Tem que gastar com o cloner mano Tem que acertar É o cloner Beleza Levi corta esse aqui Antes que o Tsunami pegue Senão vai dar dano no Tsunami Beleza Ah boa Ficou só o cloner aqui cara Lucro Agora que o negócio Agora que a porcaria acontece Olha o tanto de life 3 mil e pouco Cê é louco Tá Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou pegar esse O Whis Vou colocar ele Aqui Ou tal Mano Eu vou Não sei se eu coloco ele Perto da torre Eu acho que Não adianta né Não dá pra eu colocar ele Perto da torre Vou colocar ele aqui Nas escondidas Pra ele poder Regenerando a torre né cara Vou deixar aqui Pra ele regenerando a torre Ele Angel Gift É o que ele dá Dinheiro Eu não sei Mas eu não vou upar não 2 mil Pra upar o Whis Não vou upar não Deixa ele aqui Curando a torre Que eu não sei Se vai valer muito a pena Eu poder ter colocado Mais personagem Pra dar dano Mas A torre ficando Com mais de mil de life Talvez Talvez Dê pra salvar né Mil e pouco Vamos ver Levi 39 Não dá pra upar ainda A gente pode já dar um skip né Pô Minha já pode dar um skip Pra adiantar o processo aqui Pra situação não ficar tão Controlada Eu gosto de fazer esses vídeos De desafio velho Porque Eu acho que tem mais graça Do que só usar Personagem apelão A gente tá aqui naquele Aquela disputa Aquela luta de sentimentos Pra saber velho O que que vai acontecer A gente vai perder A gente vai ganhar Eu não sei Eu realmente não sei velho Realmente não sei Mas esses aéreos Que precisam morrer Dá skip gente Pelo amor de Deus Skip mano Dá skip Pula isso Ó O Whis já deu uma Vidinha aqui pra nozes Tá Tá Vamos ver se esse cara aqui Vai ser derrotado né mano Eu acho que vai Espero que vá O problema são esses aéreos aqui Pelo menos eles estão já nerfadinhos Certo Ai beleza Levamos Eu tenho que colocar outro Usopp aqui mano Ou upar Ou upar eles Porque Só dois Não vai dar certo não Só dois A situação não vai ficar tão boa Aqui a gente tá conseguindo Controlar bem o negócio Cara Eu vou colocar mais um aqui Aqui na frente assim Não Vou colocar ele aqui assim ó Vou colocar ele aqui Falei cobrir uma área boa Coloquei Beleza Aí eles dão um total de 37 Com mais 37 Já dá 74 Eu acho que é 30 30 60 7 7 14 Dá 74 de dano E 7 8 9 100 e pouco mano 100 e pouco de dano É Não sei se vai ser tão eficiente assim né Rodada 8 de 15 Se a gente chegar na rodada 10 de 15 Pra mim já é lucro amigo Pra mim já é lucro Porque Tá ruim Tá difícil Tá doideira Killua aqui Dando 158 de dano Killua tá Dá um dano legal hein mano Dá um daninho legal Até o Killua Engraçado não usarem muito dele Ele dá uns ataques da horas Dá uns ataques fortes Tá Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui velho Hum Tá Eu vou upar aqui o meu Levi Porque Eu tô sentindo falta dele upado Vou colocar aqui mais Vida também Level no No Sogeking E ele vai desbloquear o Firebird Star Eu acho que vai ser uma boa ter esse ataque Porque É fogo Então Talvez Deixe O NPC E lado Isso é bom Isso é bom Porque aqui é É risco mano O povo aqui é tudo grupo de risco Não pode chegar aqui não Não pode chegar aqui Hum Tá Talvez eu coloque outro Zop Eu tô quase fazendo isso Tirando esse Goku Não eu vou tirar Tirei o Goku E vou colocar outro Zop aqui O Zop tá ajudando pra caramba mano Não sei porque que eu Não vejo ninguém usando ele direito Beleza É um personagem pouquíssimo utilizado velho Ele dá dano Ele realmente dá um dano Só que é muito pouco Se eu for usar um entre o Zop E Ace Entre Broly É óbvio que eu vou usar o Ace ou o Broly Eu não vou usar o Zop Nessa situação aqui Ele tá servindo cara Tá servindo bastante Tudo bem que o meu tá level 1 né Mas pô level 1 E o máximo dele é 66 de dano Cara Se um dia eu tiver tempo Eu vou upar o Zop pro level 80 Eu quero ver o quanto de dano que ele vai dar Eu chuto que ele vai dar uns 200 de dano Chuto que ele vai dar uns 200 de dano mano Mais que isso eu acho impossível Beleza Coloca aqui mais level nele Certo Atinge longe pra caramba Colocaram o Freeza Mano Freeza é outro também Que quase ninguém usa o Freeza Eu não vejo ninguém usando o Freeza direito Caraca Sobrou esse Aero aí Lucro Lucro Beleza Coloquei aqui outros Ops no máximo E é nóis velho 60 com 60 Já estamos dando aqui 132 de dano no total mano 66 com 66 Beleza Tranquilo Vamos que vamos 132 de dano Eles tem Nossa mas eles tem muito life velho Eles tem muito life O bom é que o Zop tem um alcance absurdo Então até eles chegarem aqui Por exemplo no meu Levi que dá 110 Eles já vão estar com a vida bem baixa E cara rodada 11 de 15 Tamo indo longe Tamo indo mais longe do que eu imaginei que a gente ia conseguir ir Sério Eu não acreditava que a gente ia chegar tão longe assim Aqui é difícil Por mais que eu seja level 50 O boy é 65 O... Cadê o Kaique? Ué Cadê o menino? Aqui level 70 A gente só pegou o personagem fraco velho Só pegou o personagem fraco A torre tá aqui com 100 e pouco de life O Whis tá fazendo a boa É nóis E vamos lá Eu tenho que colocar esse Levi aqui no máximo Tenho que colocar esse Levizinho aqui no máximo E eu quero entender quem que tá fazendo sangrar Se é esse cara aqui ou é o Levi Eu não sei Tá eu acho que é o Levi Caraca Mano Olha o tempo de partida que a gente tá E a gente deu no total O Kaique deu 77 Eu dei 72 E o boy deu 68 Mano Se isso aqui fosse uma partida normal A gente deve estar ali com mais de 100 mil de damage já Nossa A essa altura do campeonato Mais de 100 mil Com certeza mais de 100 mil Cê é louco Mano Então dá da 13 Olha a gente tá velho Não é possível um negócio desse tá Eu não vou ficar feliz por muito tempo não Eu vou colocar outro aqui Vou colocar outro aqui No meinho Boa Certo Vamos upar Upar o máximo que der E o Zop tá fazendo a boa mano Tá fazendo muito a boa Beleza Já dá 13 de 15 Cara Que doideira mano Que doideira Vamos lá Vamos colocar ele aqui no máximo 3 o Zop fazendo a boa aqui Atacando a parede O Zop tá atacando a parede E tá dando dano Justo Beleza Olha o narutinho aqui Eu não sabia que esse Naruto Vinha lá de trás não Ô louco Dessa eu não sabia Dessa eu não sabia Mas beleza Tá indo 246 de dano Dano interessante Beleza Tomou Deixa eu ver você Tá tomando também Beleza 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 Vamos lá meus amigos Vamos ver Até onde a gente vai chegar Caraca 121 125 de dano Eu vou Opa Esse cara Vou colocar mais vida Nele O meu aqui Tá todo Fraquinho Talvez eu coloque Ixi Mas olha o cloner Cloner 12 mil Meu Deus Velho Eu tenho certeza que esse bicho Vai se multiplicar Aqui ó Ele vai se multiplicar Aqui Vai ficar com 20 e poucos mil Acho que agora A gente tá Sentenciado A derrota Mano Espero que não Mas eu tenho Quase certeza Eu tenho quase certeza Beleza Eu vou segurar Essa grana aqui Pra eu poder Upar o Zop Eu vou segurar Essa grana Pro Zop Beleza Tomou 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 Seu nome não aguentou Dessa vez Vamos lá Deixa eu ver O Zop O que que eu faço Velho Me deu uma luz God of Zop Me deu uma luz Certo Vai tomar Tomou O tsunami tá rebocando geral Velho O tsunami tá rebocando geral Vai levar também Beleza Tem que ver aqui o cloner Tem que ver esse cloner Meu Deus A vida dele tá descendo Mas não tá descendo Com tanta eficiência Eu tô falando Ele vai se multiplicar Mais ou menos aqui E daí mano Não vai ter mais o que fazer Beleza Multiplicou 20 mil de dano Cara 20 mil de life Né A gente pode falar Que é de dano Porque Se pegar na torre Mano Já era Se pegar na torre É dead Nossa senhora Será que a gente vai conseguir levar Mano Será que a gente vai conseguir levar Eu acho que Eu acho que não Eu acho que Não vai dar tão certo Isso cara Tenho quase certeza Tá Eu vou continuar olhando aqui E vamos ver o que que a gente pode fazer Velho Vamos ver o que que a gente pode fazer Aqui a situação já tá um pouco mais fraca Esse que é o problema Eu vou usar isso Não sei se vai servir pra alguma coisa Vamos lá meus amigos Vamos aguentar esse negócio Vamos segurar as pontas Vou colocar aqui mais coisa em você Deixa eu ver Mano Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Cara Não sei o que fazer Levi Vou colocar mais leve no Levi Coloquei Vamos ver se isso vai servir pra alguma coisa Beleza 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 Tá sangrando Nossa Mas é muita vida mano É muita vida Os op não vai dar conta não Aqui tem Pouco Tem muito pouco dano aqui Muito muito pouco Muito muito pouco Vai ter que dar um skip Se tem O único jeito de tentar salvar É com skip O único jeito Beleza 7 mil de life Não vai dar certo Não vai dar certo Dá um skip Dá um skip pra ver o que vai acontecer Não vai Não adianta Não adianta ter essa torre aí não Não adianta ter essa torre O zop vai parar de acertar daqui a pouco Vai parar de acertar daqui a pouco Vou colocar aqui um Levi Vou colocar o Levi aqui E vamos contar com a sorte Que eu acho que a gente não vai ter Acabou meus amigos Acabou Endgame pra nós Cara Rodada 14 de 15 Só com personagem Que ninguém usa Só personagem fraco A gente fez muita coisa Mas é F Mas eu gostei Dessa partida Mano A gente Tentou Tentamos Usar só esses personagens Mas não dava Mano É muito pouco dano Ninguém upa eles Então faz total sentido Né A gente ter perdido Mas eu acho que se a gente tivesse com eles no máximo Eu acho que daria Eu acho que daria pra gente ter vencido essa Sinceramente Se a gente tivesse com todos eles no máximo Eu acho que dava pra fazer alguma coisa Mas enfim Eu tô nessa Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou e se divertiu Já sabe Deixa o likeão E se inscreve Comenta aí qual personagem Que você não utiliza Que é totalmente esquecido por você Beleza Olha quem tá na loja ali Kakashi Devi Que ironia do destino Que ironia Bom É nóis Valeu Falou E fui